Ops! Oi, 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 pessoal! Tudo bom? Que ótimo! Olha, vocês sabem, né, que eu amo desenhar, eu amo pintar, fazer escultura, fazer caricatura, enfim, eu gosto de tudo que é relacionado à arte, mas eu amo mais este momento que tá chegando agora. Quer saber qual? Eu digo, o momento de ver a exposição de artes do quintal. Ficou curioso? Vamos dar uma olhadinha. Ficou curioso? Ficou com vontade de mandar também? Então, anota o endereço aí, olha só. Escreva para Quintal da Cultura, Caixa Postal 11 544 CEP 050 36-900 São Paulo SP. Manda e a gente mostra.